Oi, só um minutinho, você já vai ver o vídeo do seu imóvel. Você sabia que aqui na Pontein é possível ganhar dinheiro indicando imóveis para a venda ou para a locação? Venha conhecer mais a nossa campanha Pontein Ganhei. O link está aqui na descrição e aqui na Pontein é assim, você indica e ganha. Bom dia, sou o Luiz da Pontein Soluções Imobiliárias. Hoje eu venho apresentar para vocês esse belíssimo imóvel, pessoal. Dá uma olhada que imóvel bacana. O imóvel tem uma ótima localização. O espaço aqui é muito arejado. Então, pessoal, não perca essa oportunidade, hein? Aqui na frente é bem movimentado. Bem próximo ao centro. Aqui temos acesso também a diversos bairros. O terreno aqui é muito grande. Bem espaçoso. Top, hein? Bom, pessoal, e é isso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E para mais informações, entre no nosso site e agende uma visita conosco. Estaremos aguardando. Até mais.